E aí, curtiu meu cosplay de Trick 3.0? Senhoras e senhores, serão mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou aqui para trazer um dos mods aí que eu mais queria trazer pra vocês há mais tempo. Acabava que ia lançando mod atrás de mod, aí eu tinha que deixar esse atrasado, atrasado. Mas hoje chegou o dia em que eu vou trazer pra vocês aí os mods do Trick HD remasterizado 100%, 1080p, 4K, full quality, não sei das coisas. Enfim, é o Trick HD. Provavelmente aqui todo mundo já conhece o Trick, tá ligado? Se trata daquele palhaço do Satanás lá, que é um dos oponentes mais complicados e mais desafiadores aí de Friday Night Funkin' e também um antagonista principal da série Madness Combat, tá? Fizeram uma versão HD remasterizada aí dos mods do Trick, então eu estou aqui prestes a mostrar pra vocês e também a ver, porque eu não vi até hoje essa parada. Então, sem mais enrolação aí, meus consagrados, porque eu tô tão ansioso pra ver esses mods quanto vocês, vocês podem ter certeza disso, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então já deixa o like de vocês no vídeo, pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias, sobretudo, mas um pouco especialmente sobre óculos do Toy Story, tá ligado? Se inscreva aqui no canal se vocês não estão inscritos, pra não perder nenhuma novidade. Então, sem mais delongas, vamos partir direto pro mod do Trick remasterizado, 1080p, HD... Ai, desculpa, já começamos bem aqui, mas enfim. Bom, vamos lá então, como vocês podem ver, a gente vai começar aí com a mesma estrutura do mod do Trick por si só, tá ligado? É o Trick vs Carol Die, tá ligado? É uma piada aí com os vários chips que fazem com a Carol com os personagens. Eu falei isso em outro vídeo, mas enfim, de qualquer maneira, vamos começar então. Os sapinhos fazem um a um, eu sei que não é essa música, tá ligado? É a música da galinha, basicamente. Mas enfim, vamos lá então. Eu vou direto aqui, eu não sei se eu vou no Clown, eu não vou, eu não sei se eu vou no Hard, eu vou no Hard, eu vou no Hard, foda-se. Vamos direto aqui na dificuldade Clown, tá ligado? Na dificuldade, não, no modo Clown, que é o modo estourado do jogo, pra ver esse Trick aqui todo estourado na calçada, tá ligado? Pela imagem que eu vi, parece que tá bem bonito, mas eu não vi o mod por completo por si só, pra ver se ele funciona bem, as animações e tals. Mas ó, já dá pra ver que o Boyfriend, ele tá em... Já tá ótimo o bagulho, já... Nossa senhora, tô estourado. Caralho, tá, ok. Deixando de lado esse detalhe dessa animação tosca pra caralho que rolou, o Trick tá foda pra cacete, olha isso, irmão, tá muito da hora. E o Boyfriend e a Girlfriend tendo as suas versões HD. Vamos lá, então, tentar fazer a revanche contra o Trick aqui. Será que ele vai mostrar o dedo pra nós, mano? Cara, tá muito bonito isso aqui, velho, tá muito bonito, cara. Putaço das ideias. Vamos lá, vai. Vamos tentar não massacrar as setas aqui na minha vinhosa contra o Trick. Se bem que não é nem nessa que eu massacro tantas setas, é na outra. Bom, o cenário parece que não mudou nada, tá ligado? Só mudou os personagens mesmo. Eles puxaram os personagens do Friday Night Funk HD, mas... Eu gostei da iluminação do Trick, olha as costas dele iluminadas, faz mais sentido aqui, tá ligado? Tá muito bonito, velho. Tá forte, tá forte, tá forte isso aqui. Tá da hora pra cacete esse Trick, mano. Quero ver a próxima música, tô hypado já, velho. Morada só curte. Eu adoro o modelo da namorada HD, ela é muito bonita, velho. Vamos lá. Ui! Morre, não! Rapaz, tá muito bom. Ô, eu adorei esse novo modelo dele. Eu gostei mais do que o Trick original. Disparado, velho. Disparado. Tá grotesco, mano. Tá muito feio, mas tá muito bonito. Ok, cutscene. Que massa. Aí já voltou pro Trick. Tomou um tiro na boca, velho. Se lascou, seu otário. Tá, agora no caso vai ter a segunda música, que é a que complica. Mas aqui o modelo voltou ao normal. Provavelmente é porque é a cutscene, né? O cara não tem como mudar a cutscene completa do bagulho também, né? Caralho. Olha esses dentes, mano. Nossa, parece umas bananas de dinamite nos dentes dele, mano. Cara, tá grotesco. Tá muito nojento, velho. Pô, me pena que ele não tá mostrando o dedo pra mim, mano. Será legal se ele mostrasse? Ele tá fazendo um L. L de loser, tá ligado? Que porra é essa, mano? Foda. Foda, mano. Nossa, muito pica. Adorei, cara. Adorei pra cacete, mano. Vamos lá. Vamos tancar essa música aqui pra ver se vai ter mais coisa a partir daqui, tá ligado? Porque eu sei que são vários modos separados, tá ligado? Esse aqui eu acredito que tem essas primeiras músicas, mas não sei se tem a terceira. Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja correto. Vamos descobrir agora. Nossa senhora. Triggered, mano. E o Madman. E o Bravoman. Uh! Nossa. É muito insano isso aqui, velho. É um nível de insanidade absurdo demais, meu nobre. Caralho! Segura o bicho! Cara, o mod do Trick é uma das décimas maravilhas do mundo, tá ligado? Eu falo décimas porque eu inventei mais três. Nossa, tá muito foda. Tá muito foda. Mas, tipo assim, além desse modelo, claro, não tem muito mais coisa pra gente ver no mod, tá ligado? É bonito pra caralho. E eu gostaria muito que fosse canonizado como mod do Trick esse modelo aí, saca? Mas, além disso, não parece que tem muito mais coisa da gente ver a não ser as outras versões, né? Porque tem outras versões HD dele também, tá ligado? Mas o cenário é o mesmo, só muitos personagens, mesmo. E o rádio, claro. Se fode, meu nobre. Nice, caralho! Nice! Nice! Conseguimos de primeira, fui bem pra cacete, não errei nenhuma nota. Aquele 76 ali embaixo, o combo break, isso é fake news. You don't kill clown. Até essa animação eles fizeram, velho. Você não mata palhaço. Paiasso mata você. Cá, cá, cá! Ha, ha! Cara, olha isso, mano. Tá muito da hora esse modelo dele. Oxe, travou o maluco, velho? Ah, tá. Ele tá soltando o Kaioken aí da boca, mano. Eu sei que não faz sentido soltar o Kaioken da boca, mas enfim. Foda-se, ficou engraçado. Tá, e aí? A gente vai ter a terceira música? Ah, nice! B-Stream, não suportado pelo decoder. Tá bom. Legal. Isso não foi nem um pouco broxante. Não, imagina. Não foi nem um pouco broxante, foi super tranquilo. Adorei isso aqui. Especialmente essa música agora, que a gente tá vendo. Sensacional. Fantástico, mano. Fantástico, velho. Bom, senhoras e senhores, eu tô vendo um vídeo aqui que é basicamente um mega compilado aí de todas as versões remasterizadas do Tric, então vamos dar uma olhada que é melhor, tá ligado? Cara, olha essa versão dele, palhaço do Satanás, mano. Essa versão eu acho mais perturbadora que a outra, tá ligado? Mas essa aqui, ela é levemente diferente da remasterizada que a gente viu, só que agora, tipo, ele tá na frente de uma cidade. É uma padaria ali atrás, né, mano? O que tá escrito ali atrás? Sadness Combate com PNG. Adorei, velho. Muito foda. E essa música parece a música que a gente jogou na fase 0 do Tric, no caso, essa aqui é a fase 0, né? Mas, cara, ela não é exatamente igual. A música é diferente, ó. Repara. É um som belos sapatos que você tá aí, inclusive, viu, palhaço? Você mostrou ontem? Os vocais deles são muito legais. A música é levemente diferente, velho. E a gente não tá dentro de um laboratório, aparentemente, tá ligado? Então, cara, eu já gostei muito mais dessa versão. Exceto que o modelo dos personagens mudou. Agora é o modelo normal deles, né? Não é o modelo HD, mas... Mas bem que faz sentido, com a identidade desse Tric aí, faz sentido pra caralho. Esse Tric tá bábro. Tá bábro. Tá bábro pra caceta. Caralho, pique, hein? Cara, eu gostei pra cacete dessa música. Por que eu não joguei essa música, tá ligado? Por que eu não joguei essa música, mano? Caralho. Foda, mano. Ainda apontou na nossa boca e falou Você é um otário. Você é um lixo. Se lasque, mano. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos na música que aparentemente deveria ter rolado. Só que, como eu falei pra vocês, isso aqui se trata de um mod diferente, tá ligado? Eu tô vendo no vídeo aqui, porque eu acho que vai ser um pouco mais prático, tá ligado? Então esse aqui eu vou ver brevemente, só pra analisar os modelos aqui, tá ligado? Tá mais bonito. A iluminação tá bem diferente. Os contrastes das cores estão bem mais fortes, tá ligado? Tá bonitão. Eu não tô entendendo muito também aquela barra de vida ali embaixo, tá ligado? O que que tá acontecendo? Não tem os ícones dos personagens, tá ligado? O namorado e a namorada, eles tão ag... Qual foi o namorado? Tá cantando o Poder da Mente, mano? Vocês percebem que ele não tá fazendo nenhuma animação enquanto canta, ó? Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Mas assim, esse monstro não tem muita animação. Ele fica parado, é estático? É um mini vídeo? Olha lá, ó. Cara, esse aqui deve ter sido feito por fã numa forma assim, tipo, sei lá, só vídeo, tá ligado? Porque esse aqui só tem, tipo, uma animação, tá ligado? Tá meio tosco, sendo bem honesto. Mas, tipo assim, ok. É a versão HD. A iluminação... Se você for analisar como imagem estática, tá mais bonito. Mas com uma animação em mod, não tem nem animação, tá ligado? Não tem animação, então eu não vou me animar. Vamos pra próxima aqui. Bom, senhoras e senhores, por fim, chegamos aqui na Spurgeon, uma das músicas mais insanas e difíceis aí de Friday Night Funk, tá ligado? E aqui dá pra ver que tá diferente, tá ligado? Olha, o cara se deu ao trabalho de fazer uma versão da Girlfriend HD amarrada. Uma corda, tá ligado? Que da hora, mano. E o Boyfriend é o Boyfriend HD mesmo. Bonito, lindo, demais, assim. Baixou de novo o Boyfriend aqui. Ai! Nossa, eu amei... Eu amei o volume do nada, deu uma posturada, desculpa. Eu fui scrollar a rodinha e... Do nada, vem na hora que ele gritou, velho. Bom, tá muito bonito, tá ligado? E, efetivamente, o trick tá bem bonitinho aqui. Só que, tipo assim, eu percebi que esses traços estão um pouco mais grosseiros, tá ligado? O que acaba combinando. E tá com muito Multi-Humbler. Puta que pariu, quanto Multi-Humbler, velho. Mas eu gostei do ícone dele ali em cima, velho. Desses minions do trick fantasma aí. Fantasma agora ficou todo feio, tá ligado? Olha, até o maluco que puxa a porra da barra de vida, filho da puta, tá fantástico. Fantástico, tá ligado? E tem uns facãos saindo de baixo também. Cara, fenomenal isso aqui. Isso aqui tá fantástico. Tá muito foda, muito foda, tá ligado? Mas, tipo assim... Não sei. O fundo parece que tá levemente diferente também. Então, no final de contas, eu gostei desse. Eu gostei mais desse do que o outro, tá ligado? Então, eu acho que vai ter mais alguma coisa. Eu não sei se vai ter mais alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, trick HD remasterizado versão 5.7, senhoras e senhores. É isso aí. Pois bem, senhoras e senhores. Essas foram todas as versões remasterizadas do trick, tá? Tinha uma outra parada aqui depois. Que, no caso, é aquele trick todo esquelético lá. Só que como eu já trouxe num vídeo avulso somente essas fases do trick, eu não preciso mostrar aqui porque é exatamente o mesmo mod, tá? Então, basicamente, as versões remasterizadas que eu ainda não tinha visto, eu vi agora aqui e ainda com direito a crash no jogo. Olha que bacana. Mas, enfim, apesar de cada trick ter uma identidade diferente, tá ligado? Isso aqui só serve pra mostrar o quão foda é essa capacidade da galera remasterizar os mods, tá ligado? Porque, independente se a identidade é diferente, uma versão remasterizada do mod já faz toda a diferença e deixa a parada muito melhor. Exceto aquela versão lá do trick gigante lá que só ficou parada o tempo inteiro. Mas, fora isso, as outras estão espetaculares. Eu amei demais. E eu espero que vocês tenham gostado também, senhoras e senhores. Novamente, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição pra vocês poderem dar uma conferida aí nesses mods, tá? E, dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Aí eu preciso tirar o meu roupão, o meu cosplay de trick, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo. Valeu, obrigado pra todo mundo aí que compareceu nesse vídeo, tá ligado? Bem esquisito falar isso, mas, enfim, deixa o like de vocês aí se vocês ainda não deixaram pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre Friday Night Funk. Né não, Alberto? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu vou me remasterizar um pouco no banho. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, beijo. Valeu, falou, até mais e... Tchau!